Uma pesquisa sobre o resultado das vendas de Natal realizada pela Fê Comércio apontou que Chapecó registrou queda no gasto geral das compras de fim de ano. E a explicação para esta cautela, mais uma vez, foi a crise econômica e política no país. Mas, por outro lado, os chapecoenses foram os que mais pagaram à vista durante o período. E quanto no Natal de 2015, o gasto médio na compra dos presentes foi de R$ 233,75. Em 2016, o valor sofreu uma queda significativa de 15%, fechando em R$ 197,70. Mas se por um lado houve economia e cautela, por outro, muitos consumidores deram preferência pelo pagamento à vista. Nesta loja, tanto as vendas no cartão de crédito quanto no débito ou dinheiro foram expressivas. Como nós trabalham bastante com cartão, também essa parte do cartão também foi bastante, a maioria, digamos, não à vista no dinheiro e no cartão, que foi bastante mesmo. Para o Sindicato do Comércio da região de Chapecó, a explicação para esta mudança de comportamento do consumidor é reflexo da atual situação econômica do país. Um misto de cautela e expectativa, tanto de quem compra quanto de quem vende. Isso se deu, evidentemente, pelos vários fatores da economia brasileira, né? Alta taxa de juros, redução da oferta de crédito, uma maior inadimplência e endividamento do consumidor durante o ano todo, né? E essas compras, elas apresentam efetivamente o que se visualizava, né? A compra à vista, para evitar ficar com o nome pendurado num crédito caro. Mas não foi somente o volume de vendas que diminuiu, não. O número de funcionários contratados somente para a temporada também ficou abaixo da média ou se manteve. Nessa loja, o número de contratações praticamente se igualou a 2015. Doze funcionários. O diferencial é que grande parte deles acaba sendo efetivado. Essa atitude mostra uma certa cautela, mas também uma projeção positiva com relação à geração de empregos para 2017. Janete faz parte dessa estatística. Depois de um tempo desempregada, viu na contratação temporária a oportunidade de tornar-se efetiva na função. E enquanto em dezembro muita gente preferiu descansar ou viajar, ela decidiu colocar a mão na massa. E deu certo. Estamos aí para o que der e vier, né? Vamos dar o melhor de si para ficar e atender da melhor maneira. É isso aí. As empresas mantiveram os seus quadros. Nós tivemos indicadores de manutenção de postos de trabalho em Chapecó, por exemplo. O comércio conseguiu manter indicadores equilibrados, enquanto o Estado ainda assim manteve indicadores deficitários e o Brasil muito mais. Então, a realidade de Chapecó, ela se mostrou menor de impacto negativo quanto a realidade do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Nós tivemos uma retração de 6,1% de faturamento em relação a 2015, de 2016 em relação a 2015, e no Estado mais de 9%. Obrigado. Obrigado.